Eu vou pra praia do sol Eu vou pisar na areia E procurar minha sereia E a brisa do mar Eu vou pra praia do sol Eu vou pisar na areia E procurar minha sereia E a brisa do mar Água de coco pra matar minha sede Enriquecer com energia positiva do ar Curtir o som da viola pura de amigos Ouvir o som das ondas se espalhando no litoral Viver de frente pro mar Viver pro som me levar O sentimento nascer O som fluir Paz e amor florescer Eu vou pra praia do sol Eu vou pisar na areia E procurar minha sereia E a brisa do mar Eu vou pra praia do sol Eu vou pisar na areia E procurar minha sereia E a brisa do mar Água de coco pra matar minha sede E a brisa do mar E a brisa do mar Enriquecer com energia positiva do ar Curtir o som da viola, a fura é de amigos Ouvir o som das ondas se espalhando no litoral Viver de frente pro mar, viver pro som me levar O sentimento nascer, o som fluir, paz e amor florescer Eu vou pra praia do sol, eu vou pisar na areia E procurar minha sereia e a brisa do mar Iemanjá Eu vou pra praia do sol, eu vou pisar na areia E procurar minha sereia e a brisa do mar Iemanjá Eu vou pra praia, pra praia Positive vibration Eu vou pra praia, pra praia Positive vibration Oh, 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 oh Yeah, yeah